Olha o rato, borrachudo, pega ele! Fala, meus queridos, bem-vindo a mais um Ratinho Talk Show e hoje eu vou, na real, vou trazer pra vocês um papo de retrogame e uma das pessoas que é referência na comunidade retrogame mas é um cara assim que ele, 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 ele é da velha guarda eu vejo ele como da velha guarda é, não, não tô chamando você de velho não calma aí, pô, já estragou o Cezinha, pô vou falar aqui com o Osmaí e o Cezinha, que é parceiro vocês são tipo Batman e Robin, que eu tô ligado é, Cezinha, é vocês andam, mano, bizarro vocês dois juntos eu conheci o Osmaí por causa da, por causa do videogame, né tiozão apresentou eles pra gente e o Osmaí, pra quem tem pinball, pelo menos aqui em São Paulo Osmaí é referência porque todo mundo que eu sei que tem pinball conhece você é, bastante gente me conhece bastante gente conhece e conhece o Cezinha e a gente vai falar bastante sobre arcade pinball recentemente eu comprei um arcade também do Osmaí que é um Hype Neo Geo, né e eu tô me divertindo pra p*** é da hora, né eu chego em casa, ele tá na sala do mesmo lugarzinho ainda a SNK abandonei deixei de lado ligo ela, eu botei um sensor na tomada ligo ela no aplicativo e mano, vou embora mas Osmaí, vamos falar de retrogame vamos mas querido, eu queria muito saber da sua história pô, veja aí, você tem uma tatuagem de Naruto, mano ó, quando o cara tem uma tatuagem de Naruto assim tem que respeitar, tá ligado? e mano, você como é que começou nessa brincadeira? você teve locadora que nem o Gilão foi o que? você é lá do ABC, né? sou do ABC, sou de Santo André aí ele agora sapou pemba ali e cara, comecei como todo mundo indo nos botecos jogar e pegava o troquinho do pão da mãe pum, ficha ficha, ficha aí comecei jogando tava até falando pra ele num joguinho de nave que ia juntando as peças que eu gostava você lembra desse jogo? eu te mostrei qual que era mas agora eu não lembro qual que era o nome mas a gente achou procurando o jogo e aí eu devia ter joguinho antigo? era o que? anos 80? 86, 85 por aí aí comecei a jogar esse joguinho que era um barzinho que ficava na frente da casa da casa onde eu morava com a minha mãe, né? quando eu era criança e aí eu ia lá e jogava esse joguinho e aí me apaixonei, mano aí jogava Atari, né? a gente jogava os gamezinhos que tinha na época lá que era Atari, o Daktar e fui crescendo quando saiu Final Fight meu amigo, aí a paixão cara, Final Fight foi um divisor de água, né? eu era bem pequenininho Final Fight e tinha no... cara, tinha no borracheiro Final Fight tinha muito lugar, né? muito lugar foi uma placa que veio bastante pro Brasil e... pirata, né? é, bastante pirata por loucas originais acho que eu peguei umas três só mas bem depois, né? bem depois e as piratas vinham de onde? vinham também de fora? vinham do Paraguai, né? Paraguai, China vinha de fora vinha de fora e aí, meu jogava Final Fight jogava Final Fight Final Fight gostava aí saiu Street Fighter 2 aí... aí isso é um divisor de água mas isso você... você ainda era... era o consumidor isso, consumidor eu tinha dez anos nove anos por aí e aí, meu comecei a jogar e gostei muito, né? aí, desde pequeno meu sonho é ter máquina eu quero fazer o que esse cara faz ganhar dinheiro com isso aí e aí, com treze anos eu entrei no Senai grande Senai fiz elétrica e eletrônica no Senai e aí, comprei a primeira máquina comprei porque eu entrei no Senai já querendo comprar a máquina aí eu comprei a primeira máquina era uma Street Fighter 2 paguei 300 dólares na época nova? zerada? não usada? já estava usada já isso foi em 93, 94 aí coloquei no meu quarto só que aí, meu você só joga você sozinho com a máquina não tem graça aí o que aconteceu? eu subi no bar na rua de cima da onde eu morava o cara falou ó, meu você não tem uma máquina lá atrás vamos colocar as fichinhas rachar eu falei, vamos aí coloquei no boteco, mano o negócio começou começou a jogar aí eu falei ah, esse aqui mesmo que eu quero aí fui comprando uma duas, três aí fui mandado embora trabalhava na Linhas Corrente peguei a indenização comprei tudo em máquina pum aí comecei coloca a máquina aqui máquina ali cheguei a ter 350 máquinas na rua alocada caracos simulador pinball e aí você já tinha a sua empresa a Gold lá é, era a casa das máquinas ah, a casa das máquinas chamava a casa das máquinas com K e Z e aí eu alocava pra todo quanto é lugar Mauá Santandré Suzano Moji Ferraz Poá e aí é 350 máquinas espalhadas né e dava muita manutenção essas máquinas? não, então a gente saia um dia pra manutenção um dia pra cobrança um dia pra manutenção um dia pra cobrança era legal era o melhor serviço do mundo, cara o Cezinha também pode falar isso que ele trabalhou a vida ter da mesma forma fala aí Cezinha eu trabalhei na verdade é assim meu pai já era do ramo quando eu nasci aham então ele começou e cara eu vou lembrar que a primeira coisa que eu joguei acho que foi Pac-Man Pac-Man é de 81 eu sou nascido em 81 então ele já era do ramo e ficou por muito tempo então eu vi coisas até que ele não viu de jogos de como vieram a acontecer jogos que estouraram na época outros jogos que já não valiam muita coisa e aí em 95 ou 96 eu comecei por conta própria também querer trabalhar meu pai saiu acho que em 98 do ramo e eu fiquei até 2002 fazendo locação aí 2002 não 2022 e foi quando veio a pandemia aí quando veio a pandemia que praticamente tudo fechou eu resolvi parar só que nesse meio tempo eu já estava fazendo serviço com ele também então assim de fato sair do ramo eu não saí eu só parei de locar mas a gente continua fazendo trampo de pimbo fazendo as vendas as manutenções mas locação eu fui meio que forçado a parar mas vi muita coisa do ramo vi por exemplo a primeira grande queda no Brasil que foi quando começou a sair aquelas streets de rodoviária e aí é então assim porque eu vejo na década de 90 acho que foi o auge não foi? cara até 2000 é que teve uns altos e baixos sim sim como eu te falei ali em ali em 89, 90 ali que começou muito tartaruga ninja simpsons final fight pit fight pit fight set riders é a konami veio muito forte pro brasil então esses jogos tipo você ia no shopping ela é lotada onde você ia ela é lotada e aí deu uma caída 90 ali deu uma caída e aí veio street fighter aí deu uma impulsionada de novo deu uma empesteada na real deu uma empesteada e aí só que a capa ela errou né mano porque ela lançou street fighter 2 no ano seguinte champion detail e aí já veio a rodoviária tipo assim não deu tempo do jogo lucrar o suficiente pra depois lancar outra entendeu? o que foi a rodoviária pra galera entender em casa? aquela street fighter de duas magias que vai cruzando aquela que o Ryu solta magia no meio em cima embaixo normalmente a gente fala de rodoviária porque é como o pessoal conhece mas na rua quando começou era a super fórmula a primeira que veio que era as magias que subia e depois veio as duas magias mas ela não lucrava que nem as outras? qual era o problema? lucrava o que que acontece? por exemplo a street fighter 2 ficou um ano é um ano ganhando dinheiro cara e dava pra tipo levar mais um ano mais ou menos como é acho que eles ficaram com medo dessa queda de sobe e desce eles já começaram com esse negócio de lançar uma em cima da outra entendeu? e o problema pra você que tinha máquina pra ganhar mais dinheiro tinha que atualizar né? porque onde tava o lançamento é onde o pessoal ia jogar entendeu? então dava um pouco de desgaste na gente porque assim era caro as placas você tá entendendo? nessa época que eu me lembro street fighter 2 ela vinha a mil dólares a pirata caramba era muito dinheiro cara mil dólares na época mas uma semana eu pagava uma semana duas semanas isso é bom mas quando assim as histórias que eu lembro do pessoal contando da maioria das pessoas que eu conheço que começaram assim na década de 80 já nem vendia carro pra comprar máquina já nem vendia casa pra comprar máquina entendeu? eu por exemplo eu cheguei e vi Tataruga Ninja 4 players não era gabinete original era gabinete feito aqui então você pegava a caixa de ficha que é mais ou menos desse tamanho assim duas caixas cada caixa é dois players tipo não cabia ficha dentro da máquina tá transbordando de ficha e naquela época o valor da ficha era o valor de uma Coca-Cola KS o que? 25 centavos? não era o preço de uma KS era o preço da ficha hoje quanto é uma KS? 2 reais? 3 reais? 5, 6 já 5, 6 né? era o preço da ficha era 5, 6 reais entendeu? caraca que loucura mano então dava pra realmente rentabilizar bastante dava era tabelado existia uma tabela existia meio que informalmente uma associação então o pessoal seguia uma tabela de preço o que que acontece se o cara vender abaixo provavelmente o locador ia tirar a máquina porque o locador ia ter o problema entendeu? um negócio interessante que nunca tem muita coisa o pessoal não lembra que se você tinha que colocar as máquinas 150 metros longe da escola se o juizado passasse tinha essas regras? tinha eu não sei se em outros estados era assim mas aqui em São Paulo começou se não me engano 150 metros não é nada né não era menos era menos? se não me engano acho que era 50 não, era 150 metros eu lembro era 150 metros longe da escola mas duas ruas depois da escola não podia ser perto mas sabe por que? porque assim a molecada não entrava na escola e ficava no fliperama entendeu? e isso aconteceu e aí que acontece o juizado passava pegava esses moleques e dava a B.O. uma vez isso eu era moleque a gente mudou pra almoçar na casa de da mãe de um funcionário que eu andava com o pessoal fazendo manutenção também e tinha um fliperama perto então com os irmãos dele que eram menores a gente ia pro fliperama jogar enquanto o pessoal ficava mostrando eu saia pra jogar nisso a gente jogando o que acontece? chegou o juizado só o que acontece? no mesmo tempo que chegou o juizado chegou o pessoal então eu falei Dario Santos tô indo trabalhar e fui embora e quem ficou até hoje eu não sei o que deu eu sei que se lascou mas eu consegui sair fora mas tinha juizado a gente tinha um um local que a gente tinha alocado que era uma padaria era de frente com a porta da escola de frente a diretora foi na padaria pedir pro dono tirar as máquinas porque as manecadas não iam mais pra escola literalmente então criaram essas regras mas eu sei que no final deram uma relaxada diminuindo um pouco a distância você não vê mais isso apesar que você não vê mais máquina também é muito difícil hoje também a molecada tem jogo na mão tá com o celularzinho na mão vai embora e isso foi que deu uma ajuda pra acabar com a superama também era só isso eu dei uma ajuda você ajudou a acabar com a superama é mas vamos lá vamos lá vamos falar sobre isso daí porque eu sei que tem os altos e baixos eu como consumidor então por exemplo eu joguei street jogos que eu joguei joguei pitiful joguei pitiful pit fighter pit fighter eu joguei final fight entendeu aí depois street aí caí depois na época dos Marvel vs. Capcom e The King não mas antes você jogou um jogo que você falou pra mim que você ama qual que foi em 95 Cadillac Cadillac mas aí eu eu peguei o Cadillac nessa época eu não peguei o Cadillac no lançamento não 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 peguei tanto que na época tinha Cadillac junto com Metal Slug lá faturando ainda Cadillac deu uma rentabilidade boa Cadillac jogou muito Metal Slug jogou pra casa a primeira principalmente loucura aí o que que acontece aí veio o que ferrou vocês era a Capcom querendo vender máquina aí eles foram porque eles pensaram no bolso deles né quer saber de uma coisa já que eu vendi toda a volação do jogo e vendi mais a Capcom ferrou o locador muitas vezes né você pega por exemplo a Street Fighter 2 um ano depois chama o Pedisho beleza aí você pega a Super Street acho que seis meses depois Street Turbo aí você pega Street Fighter 2 menos de um ano Street Fighter 2 Alpha que é f*** era f*** isso daí então assim a Capcom ela sempre e quando ela veio pro Brasil pela Homestar eles locavam a máquina pra você eles não vendiam a máquina nem a pau então você queria ter uma A02 você queria ter uma Marvel Street uma Marvel Street você tinha que ir lá fazer um cadastro aí ele ia te alocar a máquina pra você alocar pra você alocar na verdade é um pouquinho antes porque a a Street Zero você já comprava a placa foi a primeira X-Men foi a Shield se não me engano Talk Stalkers também acho que era a locação e a Super Street é isso mesmo e aí no caso não era a máquina inteira que você pegava era a máquina inteira eles locavam a máquina inteira não pegava só o CPS era inteira eles locavam a máquina inteira caramba foi aquele primeiro gabinete aquele que parece o Big Blue mas é o preto sim então eles locavam aquela máquina pra você e você sublocava se não me engano aqueles contadores que tem é porque eles o valor da locação era baseado na quantidade de fichas que você vendia que você vendia não era um valor fixo eles eles tinham eles tinham o contador deles é quem é filho da p*** se você qualquer placa de capo se você segurar o soco fraco na apresentação ela aparece só a numeração aquilo ali é o número de fichas jogadas então eles tinham um registro a partir dali que eles cobravam de você fazer dessa parte então a Capcom ela sempre foi assim judiava né sempre judiava a gente eu sempre gostava eu acho que ele também sempre gostou mais de trabalhar com o Neo Geo e aí como é que foi a chegada da Neo Geo eu sei cara tem até um um livro da do pessoal da Warp Zone maneiro pra caramba que conta a história das máquinas e tal mas pra vocês que estavam na rua vocês estavam ali apanhando da Capcom chegou o Neo Geo e aí o Neo Geo ajudou a gente pra caramba a primeira que deu aquela estourada assim que foi legal assim foi a Iron Fighter foi a The King 94 mas aí você já tá jogando um pouquinho mais pra frente se você pegar por exemplo tinha Fatal Fury então a gente não jogou comigo não jogou não tudo bem mas por exemplo a Art of Fight 1 jogava bem jogou a Art of Fight 2 jogou então já são mais recentes a Art of Fight 3 se não me engano é 93 então mas eu peguei a primeira Neo Geo que eu vi se eu me engano foi Magician Lord ou foi Ninja Combat isso foi em 93 eu acho aí não eu tava começando então foi a primeira vez que eu vi o Neo Geo a gente nem tava pegando o Neo Geo ainda pra fazer locação a gente começou com o Neo Geo quando veio a King 94 e o legal da Neo Geo que ela é muito simplificada perante as da Capcom né porque a Capcom é uma CPS grandona que você pegava e conectava ah quer trocar de jogo troca a CPS o Neo Geo não você trocava cartucho aí isso foi melhor pra vocês né é na verdade assim se a Capcom porque a Capcom tinha trava de região ela tem né na verdade as placas laranjas é uma região que acho que é hispânica e brasileira caraca sério que ainda tinha isso tinha a verde era hispânica a laranja era brasileira a azul americana amarela e cinza eram japonesas então se você tirava a parte que seria o cartucho e fosse colocar uma placa mãe que não fosse não casava então as vezes era mais fácil você trocar a máquina inteira do que você ficar trocando placa e Neo Geo não era o cartucho você tirou o cartucho depois acabou vai muito mais rápido mas Neo Geo meu deu uma estourada muito grande aqui é que Neo Geo tinha muito jogo só que também a Neo Geo lançava rápido também mas olha era Real Boat jogo muito as The King of Fighters desde 94 até 2000 não aí vocês devem ter faturado eu não vou mentir pra você não mas eu joguei muito eu joguei muito The King eu joguei muito mais Neo Geo do que Capcom e no entanto que a minha tara de ter uma em casa e olha só que loucura é capaz de eu chegar hoje ligar e pro meu The King 2002 lá peguei um The King 2000 lá no Tiozão pra jogar também rodando filé 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 e aprendendo bastante sobre a máquina porque é um negócio novo pra mim então vocês foram embora eu fui mexer eu fui ver o lance do jumping que eu não sabia só descobrindo as coisas da máquina aí depois do defeito não sabe porquê não, não mas eu fui ali na moralzinha eu fui ali na moralzinha eu fui mexer na moralzinha eu quase liguei uma vai tomar choque mano, sabe o que louco que deu na minha máquina? eu botei a 2000 e aí quando eu botava pro lado fazia assim na escolha de personagem é a maior encaixa da Jama, né? sim eu fui descobrir dois dias depois eu pensava que era o cartucho não era a Jama mas aí pra vocês depois, mano vocês judiaram da molecada não foi? não, então aí eu falo pra vocês mas judiaram pra quê? ah, mano na moral a molecada é tudo viciada nessa p*** até hoje, né? até hoje hoje é o Free Fire no celular não sei o que estão jogando estão judiando da molecada também eu não sou jogador de celular nada contra, mas era o troco do pau o gosto sempre vai o jogo sempre vai ter, né? o troco do pau era real ali e aí vocês continuaram como é que vocês fizeram? de 350 máquinas vocês subiram ou foram trocando? não, aí eu aí eu cheguei até 350 na rua eu tinha a casa que era mais conhecida em São Paulo fui dono também que chamava Aveno Arcades não sei se você conheceu não, eu sou do Rio eu fui conhecer vocês agora então ela ficava na Benjamin Constantin na Praça da Sé e era um fliperama que era assim, cara é... os moleques ficavam dentro do fliperama esperando alguém colocar a ficha você colocava a ficha e o cara já vinha e entrava contra não tinha boi Osmaí eu, assim eu sou batido de borracha e quando foi quem mesmo acho que foi o tiozão ou foi o... ou foi o gilão que a gente entrou no papo que, mano, parecia uma seita tipo Pokémon o cara ficou bom nesse bairro subia já pro bairro vizinho pra ir dominando Rugal não podia não podia bater no cara tonto tinha essas regras mesmo de verdade? e aí, como é que era isso tudo? só que é o seguinte o topo máximo de São Paulo eu acho que do Brasil foi lá é a Venom lá teve os melhores jogadores entendeu? na Venom foi o topo a gente trouxe jogador de fora pra jogar que loucura, mano a gente trouxe um... um peruano chamado Salado pra jogar mano, o cara jogava qual jogo? The King of War 2002 os cara é bom em tudo lá no Peru só que nesse jogo o cara era maestro o cara era demais e tipo assim os cara daqui que se achava o bonzão que eu sou bonzão mano saia nem na foto o cara era tipo baianinho de mamá é é isso mesmo baianinho de mamá fazia coisa que você falava e outra boneco tudo diferente entendeu? não jogava com os bonecos que o pessoal daqui do Brasil jogava ele jogava de amazaki jogava de tipo o trio dele era acho que Kim também né? de amazaki Kim aí pegava a Andy pegava e ele jogava com uns personagens diferentes cara e o jeito dele jogar era diferente dos brasileiros meu, o cara ganhou muito dinheiro na aposta aqui muito dinheiro e rolava esse lance de aposta mesmo? é na Venom é porque já era uma galera já não era criança já né? sim, mas os caras ali davam a vida pelo jogo vinha gente de qualquer lugar pra ver o cara jogando contra um cara que os caras achavam que era p*** entendeu? então tipo assim pô, esse cara é p*** aí ele fala vamos jogar valendo aí valendo 100, 200, 300, 500 e os caras apostando por fora ainda pra ver quem ganhava pra ver quem ganhava e aqui no Brasil na época quem eram os caras assim que jogavam muito era o Bochecha que era de acho que era de Goiânia aí tinha o Sabãozinho tava começando também mas já tava tava legal já jogando legal aí tinha o Joker que jogava também e esses caras tipo, ia pro Rio de Janeiro fazia festa triturava triturava o Rio aí ia pra Brasília não, o Rio era fraco fiquei sabendo que o Rio era fraco com os carinhas que jogavam no Rio era meio fraquinho entendeu? aí em Brasília tinha o Cabecinha que até hoje joga muito só que chegava o Cabecinha não sei nem na foto também esse cara jogava muito jogava muito e aí a loja vivia cheia por causa pra ver o cara jogar entendeu? era muito bom não só isso também também tava num ponto ali que a passagem de pessoas era enorme eu tava na Praça da Sé entendeu? então todo mundo que antes de ir embora ia lá jogar uma fichinha entendeu? horário de pico das 5 e meia até as 9, 10 horas na grande então além de você ter as máquinas locadas você tinha tinha o fliperama o seu fliperama é e como é que foi introduzido os pinball nessa brincadeira? é que assim o pinball ele já é bem mais que o pinball mano o pinball é o mesmo papa ficha que existe essa é a real assim o cara que ia num num lugar assim num fliperama tinha uns pinball tinha mas tu ia jogar um dequim tu ia se divertir muito mais o pinball mano era papa ficha três bolinhas só você rebotava você rebotava tu é safado não, cinco então era cinco carinhoca safado então sempre botava três e mano era rapidinho os caras botavam acho que óleo de peroba no playfield com a bola fazendo assim cadê a bola o pinball ele é mais antigo que o arcade no Brasil sim e aí o que fez mais sucesso no Brasil na época da década de 80 ali foi a Taito né tanto que tem o museu da Taito né tem 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 o museu não sei se está aberto ainda o museu da Taito que eu fui eles me entregaram uns livros também mó da hora no Kulik lá fui no Luiz Kulik meu amigão ele inclusive ele me deu um caça nick ele te deu ele me esse cara é bravo mano esse cara me deu um caça nick que minha infância foi assim era o campinho de futebol em frente ao campinho de futebol tinha um criã que é como se fosse é onde prende os moleques em menor de idade é a Febem daqui a Febem é lá se chama criã e tinha um bato esse homem que tinha uma caça nick dessa da copa de 98 e uma The King dormiu mano ali foi aonde eu perdi muito dinheiro quase fui preso parado no criã entendeu mas é quando ele quando eu vi aquilo eu fiquei doido querendo comprar mano me vende me vende me vende no final ele me deu foi surreal 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 e e aí tem as máquinas da Taito no museu dele aí as máquinas da Taito chegou aqui no Brasil na década de 80 e foi povoado em todos os bares e era o mesmo esquema era o mesmo preço da ficha de sinuca era o pinball e meu o pessoal amou jogava pra caramba né e aí quando começou a formar os fliperamas com as placas da Taito que ela joga os jogos antigos né Cezinha é Mooncresta que era Starship deixa eu ver se eu consigo não o Olimpíadas é Konami o que tinha da Taito Polares tinha umas falsificadas vai é que na verdade é assim a história por exemplo a Black Knight aqui se chamava Cavaleiro Negro é não é o que eles faziam é o seguinte a Williams que é americana e a Bali faziam jogos americanos e eles pegavam o Playfield lá desmontava trazia pro Brasil e chegava aqui e só mudava o nome é que nem Black Knight aqui é Cavaleiro Negro Cavaleiro Negro só que a Black Knight ela é preta amarela e tal a daqui é amarela e vermelha entendeu então o que eles faziam eles mudavam o nome mas o jogo era o mesmo entendeu então eles copiavam na caruda na caruda é que naquela época tinha proteção de mercado então eles faziam isso e não dava nada porque o mercado era fechado então a Taito um dos jogos que viam da Taito de placa eram cópias de outro jogo e eles pegaram um hardware da Nishibut se não me engano que era da Mooncrest e ficava mudando os jogos só que assim tudo pirateando e como o mercado era fechado tinha proteção de mercado não dava nada isso aconteceu bastante por exemplo com o console você pega aí os family clone os family clone é isso e aí você tinha bastante máquinas essas máquinas ou já eram outras? como eu comecei em 93 aí eu já comecei a pegar as máquinas mais modernas eu cheguei a jogar nas Taito mas aí você ia no fliperama eu tenho 30 anos de ramo então tipo a maioria das vezes eu ia comprar um arcade vinha uma Taito de brinde o cara leva isso aqui entendeu? eu cheguei a queimar várias Taito jogar fogo gasolina e perder fogo é Pimbo perdeu muito interesse aqui em 97 98 o pessoal já não tava mais querendo trabalhar com Pimbo e aí veio as caças a níquel nessa aí o que que acontece o cara tinha uma caça a níquel que é pequenininha igual a sua lá jogava 10 vezes mais que um Pimbo então o cara fala tira essa merda aqui coloca duas caças a níquel então a gente era obrigado tirar do ponto o Pimbo e colocar caça a níquel e aí não tinha mais aonde finhar Pimbo e é um trambolhão trambolhão aí a gente pegou e teve que destruir destruímos Pimbo mas vocês queimaram muita coisa né nessa época entendeu aí igual tava te falando todos os fliperama tinha Pimbo tinha carrinho de simulação tinha os arcade tinha mesa de siluca era tudo junto era um aglomerado que nem hoje você não acha mais isso aí pra jogar entendeu e aí foi assim que os Pimbo foi morrendo foi morrendo porque tipo assim tinha que os fliperama já não tava mais dando como manter os Pimbo você não conseguia manter a manutenção do Pimbo que é uma manutenção cara hoje você vai comprar uma bobina de Pimbo é 250 reais entendeu então pra você tirar 250 reais em ficha demorava um pouquinho demora entendeu aí não é só a bobina quando queima a bobina é porque já queimou a placa lá o transistor entendeu alguma outra coisa então você tem que consertar a placa você tem que trocar e nessa época também você não achava a peça que você acha hoje era mais difícil não nessa época era mais fácil hoje é mais difícil era mais barato ou mais caro na época uma bobina por exemplo era mais ou menos o mesmo valor daqui porque o Pimbo sempre foi direcionado no preço americano entendeu então o que era o valor lá fora era o valor aqui dentro entendeu é assim até hoje né na real até hoje até hoje que nem 2000 e 2010 mais ou menos que jogo os Pimbo era quase de graça aqui sim sim 2010 2009 acho que 2006 a 2010 isso não era muito barato você comprava Pimbo por mil reais cara o engraçado que hoje continuando esse papo do Pimbo você não encontra mais um Pimbo por mil reais mas nem assim nem se o cara te der não nem a sucata nem a sucata nem o pé do Pimbo você não acha mais nesses valores um jogo de perna de Pimbo pintado zeradinho você vai pagar 800 reais que isso pelo menos os pés você consegue comprar os pés os pés da hora porta nova porta nova a externa que é vendida na eletromatic acho que é um pau e meio não assim é surreal porque a galera acha que Pimbo é um negócio velho antigo ah Pimbo é um negócio antigo tem um Pimbo do Gaspons a galera acha que é da década de 80 e não estão fazendo Pimbo até hoje inclusive eu estava na Summer Game Fest e no salão da Summer Game Fest eu vi uma Jow que é lançamento de 2024 e vi uma John Wick que é também de 2024 cada uma no mínimo acho que é 9 mil dólares lá lá mas versão premium isso versão premium versão premium entendeu isso sendo o menino acho que está 9 mil e poucos dólares quase 10 mil dólares é não a versão premium é mais cara é mais de 10 mil pô a Pro que é mas não tinha a Pro era a Premium lá e aí você vai ah beleza 10 mil dólares vamos botar 10 mil dólares não chega por menos de 90 mil no Brasil não chega não chega não dá pra trazer na mala não dá aí você imagina pro cara querer fazer locação com um Pimbo de 90 mil hoje em dia não tem como então mas na década de 80 assim como eu falei pra você eu tô 30 anos de ramba eu conheço muita gente o pessoal falava que você comprava uma Cavaleiro Negro era o preço de um carro novo e hoje continua a mesma coisa você entendeu você vai comprar um Pimbo aqui de 90 mil é um carro novo mas é melhor comprar um carro e botar no Uber do que não dá mais grana não dá mais grana que nem se eu não me engano tem um bar novo agora eu tô doido por aí que abrindo em São Paulo qual o nome dele mesmo Bário que tem as máquinas top são dois bares ele tem um no Tatuapé e um em Pinheiros qual é o novo? o Tatuapé falaram que é gigantesco pode ir que você vai adorar pode ir que você vai adorar e tem aqui no Cambuci também tem o Pinball Club é o Pinball Club o Old School Pinball é muito bom também se você não conheceu vai lá é música da década de 80 aí tem os Pinball tem Arcade tem uns Lanchetop lá dá um pulo lá pra você conhecer que você vai gostar pra caramba pode ir lá que você vai adorar e eu queria até passar essa mensagem pro pessoal em casa de que ah poxa é nostalgia não você vai lá vai ver coisa nova por exemplo Máquina Nova Deadpool Tartaruga Ninja Máquina Nova Elvira Máquina Nova tem Elvira Nova Guns and Rose Johnny Jones tem a recente tem um monte de coisa Star Trek é nova meu se for falar mesmo as últimas saiu Venom 007 Full Fighters Full Fighters a Jaws a Jones a Jaws a gente está falando de 2020 pra cá não essas que eu estou falando pra você veio do 2024 agora caramba é né pô Full Fighters de 2024 23 ano passado é ano passado Full Fighters é ano passado não vai de 2020 pra cá você tem bastante coisa você vai ter Full Fighters você vai ter acho que é 2018 acho que não entra mas você vai ter a Tartaruga Ninja Nova Tartaruga Ninja Ultraman Ultraman É nova, mas não é externa, né? Não é externa, acho que é Chicago. Ah, o Ultraman não é externa? Não, não é externa, não. Nossa, eu vi lá. Ou ela é Chicago, acho que ela é American Pimbal. É, American Pimbal, American Pimbal. É mais baratinha? Não. Não, mas vai ter mais dificuldade pra arrumar peça, você pode ter certeza, porque tem poucas dessas máquinas, entendeu? Sim. O tiozão tá com uma, se eu não me engano. Eu vi lá, eu vi lá não. Ela tá até com shaker. Sim. E olha só. Mas eu venho com shaker instalado. Aí tem Godzilla, que também é top. Rush. Rush. Led Zeppelin. Led Zeppelin. Beatles. ICDC. ICDC é um pouco mais antiga. Iron Maiden. Iron Maiden. São tudo Spike 2, né? Que acho que é de 2018 pra frente. Stranger Things. Ah, Stranger Things. Mas os jogos são bons? Vamos lá agora, falar que vocês são sommelier. Vou falar hoje. Eu, pelo menos você falou que adquirei uma JAL. Eu joguei a JAL e gostei. A JAL é boa. Já tô adiantando, mas isso aqui é da hora. É, a JAL é boa. Então, é que assim, tem o pessoal que faz também, que tem a assinatura deles que é top. Mas ó, vou falar assim pra você, ó. Stranger Things é um puta de um jogão. Quem tem essa máquina, a máquina é boa. Muito boa. Se tiver com o kit UV, melhor ainda. Melhor ainda. Tem um kit UV nela que faz igual o do filme lá, que o cara vai pro mundo invertido. Caraca, que da hora. Muda o playfield. É. Muda o desenho pelo playfield. Que isso, mano? Sério? E o playfield, ele é... É o mesmo. É porque assim... Mas ele é de madeira ou é um LCD? Não, é o mesmo esquema. Mas o que acontece... A pintura. Tem uma pintura com tinta... É, UV. Tipo, que reage com luz negra. Então esse kit, o que ele faz? Ele joga luz negra no playfield. Então o que tá por baixo, que você não vê normalmente, você vai ver. Que loucura, mano. Muito louca essa máquina. Então tem ela. Aí as Iron Maiden é muito boa. As de rock. A única que eu não gosto de rock, assim, que eu não gosto é a Led Zepp. Mas tipo, o resto é... A de rock toca a música mesmo dos caras. Toca a música dos caras. E é legal também. E ela funciona como jukebox também. Isso. Que da hora. Agora deu vontade de ter uma p*** dessa, mano. As músicas que tem no jogo, você consegue ouvir elas inteiras. Pelo modo jukebox da marca. E o legal que vocês, por exemplo... Eu não sei se vocês viram o vídeo, pessoal. Eles foram na minha casa entregar alguma coisa. Não é mexer dinheiro na minha Ghostbusters. Eles atualizaram na minha Ghostbusters. E o jogo mudou, mano. O jogo mudou, assim, completamente. Veio as missões novas, né? Isso. E ficou muito mais legal o jogo. Nossa. Isso é só das externes ou todas são assim? Todas são assim. Mas hoje, igual o Walter tá tendo falar pra você. A externe, hoje, pra mim, é o melhor produto de pinball que tem no mercado. Entendeu? Eles fizeram um esquema, cara, com que as máquinas são mais duráveis. É um tratorzinho as máquinas da Sterling. Entendeu? Eu tô com uma Munster lá. Jogou 23 mil ficha. E a máquina tá nova. E a máquina tá nova. Zero. A máquina tá nova. Entendeu? E era cinco reais, né? Era mais ou menos, acho que cinco. Você coloca aí 23 mil ficha a cinco reais. Vê quanto que essa máquina não faturou. Vamos ver aqui agora. Vamos fazer a conta. Vamos fazer a conta aqui agora ao vivo. Porque eu não... Ah, ele vai querer abrir uma lojinha. Não, não é abrir uma lojinha. Porque... Vamos aí. É que o meu tá bloqueado aqui pra negocinho de negócio de ovo. Aí, 23 mil... Vezes cinco quanto? Vezes cinco quanto. 115 mil pagam a máquina. Paga, não. Na época, ela foi vendida... É, paga naquelas. Porque tem todos os por trás, né? Sim. Manutenção, pá, energia. Energia, isso. Mas ela deve ter se pagado tranquilamente. Sim, sim. E quando ele vendeu, se duvidar, ele não vendeu também, tá barato. Não, não vendeu. Então, e aí você vê, cara. As máquinas, um trator. Aguentar 23 mil fichas jogadas não é um produto ruim, entendeu? Então, a Stern, cara, pra mim, hoje, é a melhor máquina que tem no mercado. A gente tem a JJP, igual tem a Chicago, tem a Erica Pimbal. Entre outras, né? Entre outras. Mas, assim, eu acho que a Stern, ela tá acertando direto. Agora, ela tá vindo com o John Wick, tá vindo com a Tubarão. Eu não vou dizer que o John Wick era ruim. Era bom quando vem a partir do Mustangzinho. É mó da hora, pô. Eu gosto do filme. Sim. Achei do c**** a máquina. Mas a JAL, eu não sei porquê, mano. Quando surge o Tubarão assim e vem as pá... Cara, é o filme. Do filme, velho. Eu falei, c**** o filme. Porque vem com LCD, assim, pá. Eu achei da hora pra caramba as máquinas novas. Sim. Deu vontade, sim, de adquirir. Só que a gente tá falando de, no mínimo, 90 mil reais. Uma Pro. Isso. Entendeu? Uma Premium. Na Premium, 90 quanto? Isso. Uma Pro tá custando quanto? Hoje vai dar uns 68. Hoje, uns 68. Acessível. Pra quem vendeu um Corolla. Sim. É. Vendeu um Corolla ali usado, você compra uma Tiauzinha Pro. Afinal de contas, o preço do carro é o preço da máquina. É, o preço do carro é o preço da máquina, né? E as máquinas da SEGA, mano? Eu sei que elas foram muito famosas. É assim, tem uma sequência, né? Externa é bem antiga. Aí ela foi e vendeu pra Data East. Aí a Data East foi e vendeu pra SEGA. Aí a SEGA voltou e vendeu a operação pra SEGA. Entendeu? Então, no fim das contas, a SEGA sempre foi externa. É, a SEGA foi externa, a Data East foi externa e sempre foi externa. As máquinas da SEGA sempre foram externa, então? É, porque... Juraxibar... É, porque assim, internamente, né? As placas, as peças, né? Foram vindo da externa, aí virou Data East, virou SEGA. Mas acho que meio que tudo com tecnologia que já era da externa, né? Tipo assim, as bases, as bobinas, as capas de núcleo, sabe? São as mesmas até hoje, né? Foi da fábrica que já era da externa, entendeu? Então, tipo, voltou assim. Eu não vou mentir pra vocês. Quando eu era pequeno, eu preferia mil vezes jogar no pinball, que tinha o negócio de empatão, pum, do que o botão. Acho que quando botaram o botão, estragou um pouco a sensação de pinball. Coisa da minha cabeça. Cara, mas é que eu te falo, assim, é... Eu escolhi as máquinas que tinham um bagulho pra puxar. Que dava pra... A sensibilidade. Então, mas um bagulho pra puxar, por exemplo, na Congo. Na Congo, quando você faz o multiball da Congo, você tá jogando e tem um amigo seu olhando, se você falar pra ele ficar dando um totózinho no lançador, você joga com uma bolinha... Fazendo três vezes mais o ponto. Fazendo três vezes mais o ponto. Você entendeu? Mas aí é uma hackeadinha, né? É uma hackeadinha, mas já no lance... Fazer, entendeu? Entendi. Então, por exemplo, o cara vai ganhar uma ficha, uma extra-ball, o cara fica só ali, ó. Vou dar um tatuazinho aqui pra mim, só pra mim. Ficar jogando aqui o multiball, fazendo... Bota com o joelho, né? Tem gente que não consegue fazer com o joelho. Tem os caras que jogarem e ficarem batendo com o joelho. Entendeu? Então... E aí tá, mas assim, o lance do apertar o botão pra lançar a bola é que lançava numa velocidade só. Eu vou dar um exemplo. Na minha Ghostbuster, eu não sei se as outras máquinas são assim, tem como dar um puxadão e ver a milhão. Sim. E se eu dar uma puxadinha mais ou menos, ela vai... E se cair na caçapa certa, que são três, se ela cair nessa caçapa aqui, eu ganho... Ela dá o skill shot. Ela dá o skill shot. É. Mas quando é... E eu ganho milhões ali de ponta, ali de bobeira. Quando é com o botão, eles mudam, né? O esquema de você fazer o skill shot. Então, eles tentaram adequar. Entendi. Mas o botão veio pra o quê? Pra minimizar o lance da máquina? O custo? Será? Não, acho que vai por escolha mesmo. Você pega, tem máquinas mais recentes que tem botão, tem... A externa tem as duas opções, né? As mais novas. Tanto o botão... O botão no meio, né? Como o lançador. Aham. Mas eu não acho que seja por economia, não. Porque, no final das contas, a mecânica é quase a mesma. Sim. Entendi. E aí, eu ia até perguntar se a da SEGA dava muita manutenção, mas por ser externa... Eu sei que elas são mais lentas. Então, mas... Elas são mais lentas, sim. Elas são mais lentas, mas tipo assim... Na época, a SEGA, ela teve uma concorrência forte, que foi a Williams e a Bali, né? A Bali era a divisão da... Da própria Williams. Né? Eles são... Que faziam Mortal Kombat, né? Isso. Mas aí, e era a mesma Williams, só que... Eles usavam o nome Bali, que era uma outra... Uma outra equipe, e a da Williams. Então, por exemplo, a SEGA, ela enfrentou Medieval Madness, que é considerada um dos melhores jogos que já existiu de pinball. Arábia. Aí, Arábia. Elvira. Elvira. Champel Pub. Circus. Circus. Monster Bash. O que mais que tinha? Junquyard. Junquyard. A Junquyard eu joguei é maneiro pra caramba. Então. Tio Zan tá com uma. Então. É uma leva de... Attack from Mars. É uma leva de... Jogos muito bons. Jogos muito bons, que até hoje todo mundo procura. Por quê? Porque são jogos muito top na época, entendeu? Até hoje, se você vai jogar uma Medieval, uma Elvira, uma Monster, uma Monster Bash, você vê que o jogo é muito interessante, é muito bom, entendeu? E a Stern, eu acho que ela tá recuperando isso, entendeu? Ela tá fazendo muitos jogos bons e com uma máquina muito boa, entendeu? E a Williams era isso. A Williams ela demorava mais pra quebrar, ela dava menos manutenção, e os jogos eram melhores que da SEGA. Por isso que a Williams, a SEGA, sofreu um pouco ali, por enfrentar esse time aí, entendeu? A SEGA tomou muita porrada. Desses anos assim, até... A SEGA tinha muito pinball bom, mas também ela tinha umas pérolas bem... Aquivo X, por exemplo, sou apaixonado por Aquivo X. O pinball é um dos piores que eu acho que tem da SEGA. É muito ruim, cara. Não tem nada pra fazer na máquina. É horrível. É que a SEGA, ela gostava de fazer jogos que você... As missões eram por tempo, sabe? Então, tipo, ela liberava o tempo, ela tinha que acertar no alvo X, enquanto aquele tempo tava correndo, entendeu? Quando tinha também. E já a Williams, não. A Williams, ela tinha começo, meio, fim da máquina, você conseguia fazer o final da máquina, derrotar o mestre, vamos dizer assim, entendeu? E o jogo era mais atrativo por causa disso, porque você queria chegar até o final da máquina, entendeu? Então ela chamava mais pra você jogar. Que nem a medieval, você tem que lutar contra o Rei Louco, entendeu? A Circus, você tem que... Derrotar o Higgymaster. Derrotar o Higgymaster. A Juquiardi, você tem que montar sua nave e ir pro espaço. Entendeu? Cada uma tem um... É isso que a galera, de repente, nem sabe. O jogo de pinball, ele tem final, né? Exato. Ele tem história. Normalmente os Williams, porque você pega, por exemplo, Twister, não tem nada. É só você ficar batendo. Não, mas, exemplo, as da Sterne tem também. Tem. A minha Ghostbusters tem, e esses dias eu enfrentei o Marshmallow. Isso, mas... Eu nunca tinha enfrentado o Marshmallow. Então, mas é o que eu tô te falando, a Sterne tá resgatando isso, entendeu? Ela queria falar, mas eu deixei mais fácil de tomar. É, vou falar pra você, ela ficou mais fácil ainda com a manutenção, com o que vocês fizeram, com a atualização. Não, mas que eu deixei o jogo mais fácil. Ah, tu deixou? Não. Ah, então tá aí, p***. Porque tinha uma parada na minha máquina, que eu tinha que terminar a missão pra poder ir pra próxima. Agora eu não preciso mais. Não, porque isso também vem junto com a atualização. Mas, por exemplo, se não me engano, provavelmente quando dá ponto, você não tá ganhando mais, não tá dando replay de ficha, tá dando replay de bola extra. Então você tá ganhando mais bola extra, provavelmente, depois da atualização. Não, mas tá bom pra caramba. Eu curti pra caramba. Depois eu me enxular, depois eu me deixo mais difícil, mas não tem necessidade, não. Eu tô me sentindo um rei naquela p*** agora. Entendeu? E, pessoal, assim, falando de SEGA, as máquinas, o SEGA não fazia só pinball. Fazia os arcadesão brabo. Vocês chegaram a ter esses arcades? Eu cheguei a ter alguma coisa, sim. A maioria do pessoal que operava na época tinha muito os futebol. Virtua Striker. A Virtua Striker. Então isso a gente tinha. Agora as de luta lá, Virtua Fighter, essas coisas aí, não. Last Bronx. Não vingava muito. Não, não. House of Dead, aquela da pistolinha. É bastante. House of Dead, né? Isso. Nossa, isso daí era... House of Dead, Virtua Cop. Virtua Cop. Virtua Cop. Eu acho que... Os primeiros simuladores que chegou da SEGA acho que foi Mônaco GP, né? Super Mônaco. Eu lembro de ter visto a Super Mônaco. É, Super Mônaco tem aquela que tinha Virtual... A Virtua Race veio depois. A Virtua Race veio depois. Viu depois. Aí depois da Virtua Race que veio a Daytona, que foi onde a SEGA meio que nadou de braçada, né? É. Porque todo lugar tinha Daytona. Todo lugar tinha Daytona. O Saturno vinha com Daytona na época, né? Eu tive Daytona, SEGA Rally... SEGA GT? SEGA GT, Rally 2... Eu cheguei a ter bastante simuladores. E aquela máquina que tinha uma bola de futebol pra tu chutar? Ah, Power Goal. Power Goal. Você tacou uma lá. Eu vi lá uma. E aí, vai botar aquilo ali pra andar ou não? Nossa, louco. Mas você jogou aquilo? Ah, no Flipper? No Shop? Uma vez. Uma vez só. É tão bom que você jogou só uma vez, né? Só uma vez. Não. Bagulho duro. Quase quebrei meu pé. Mas e as máquinas da Guitar Hero? Essas aí... Não, mas Guitar Hero do Brasil veio todas... Eu não sei se existe um arcade oficial. Tem da Konami, mas é Guitar Hero. Eu lembro de um que tinha no Shopping, que eu joguei. Mas era Guitar Hero ou era Guitar Freaks? Não, era Guitar Hero. Era Guitar Hero 3, mano. Se eu não me engano... É adaptação. Mas se eu não me engano, tem uma versão de arcade mesmo. Mas não chegou pra gente pra cá. Eu acho que eu nunca vi. O que você... Fica a dúvida. Eu lembro de ter jogado um Guitar Hero no arcade. Provavelmente era adaptação. Agora, se fosse uma Guitar Freak ou, por exemplo, uma Dream Mania, aquela Konami, essas máquinas chegaram ao VE. Bem poucas, mas vieram. Eu cheguei a ver algumas delas. Era bacana jogar. Não era igual Guitar Hero, porque era um pouquinho diferente. É, era diferente. Mas é que eu joguei, era Guitar Hero 3, eu lembro. Tanto que era até as músicas iguais. Só que eu... No vídeo eu lembro que só eu jogava no controle. Era console mesmo. Era console. Era as músicas iguais. Os brasileiros fizeram muito isso. Que nem você falou da House of Dead, colocavam um Xbox clássico dentro. Aí colocavam House of Dead. Ficava mais barato? Muito mais barato e era a mesma coisa, né? Porque o Xbox é um PC. É, mas se a gente for parar pra pensar agora, Arcade com Super Nintendo dentro. Eu tenho lá um Super Nintendo com uma jama. É muito legal, cara. Tá fixado numa plaquinha de madeira e inclusive eu vou tentar botar em uma das duas máquinas. Dá pra colocar, só colocar lá. Talvez você vai ter que mudar um ou dois botões no painel. Dois no jama. No jama também. É. Porque vai ficar aterrado esse botão. Isso. Você vai ter que tirar lá. Mas aí eu te dou um toque e você consegue fazer. É, eu tava querendo botar na vermelha. Não queria mexer na outra, não. Isso é muito legal. Botar na vermelha, porque ela já tá com o CPS 2. Ela tá com o Neon Gel. Inclusive eu acho que eu vou trocar o chicote dela toda. Porque, mano, se eu aperto o botão de chutar no segundo player, o primeiro player chuta também. Ah, porque você tortou o fio do jama. Tortou o fio do jama. Ou tá rilando. Ou tá na hora de você pegar o fio. Ou na hora de você pegar o fio você encostou os dois terminals. Dá uma olhada nisso. Ou dentro do jama você vai ver que pode ser que tá encostado. Deve estar tortinho. E vai por dentro. É, mas eu tava querendo fazer um vídeo trocando o chicote todo. Botando os botãozinhos decente. Por exemplo, a máquina lá, né? Você botou um botãozinho top. Ficou legal, né? Entendeu? Ficou legal pra caramba. Mas eu quero deixar a vermelhinha também no esquema. Pra gente fazer um campeonatinho em casa. A máquina legal é que ela é de ferro, né, Rata? Ali é uma máquina pro resto da vida se cuidar. É. Senão isso não vai pegar cupim, não vai encher o saco, né? Só não pode levar pro litoral. É. Mas ali onde eu moro a umidade é grande, cara. Se der uma olhada ali também eu perco. Chega, não dá pra comparar, né? Não tem baresia. Baresia é f*** mesmo. Mas aí, vamos lá. Como é que foi a parte de, tipo, Osmaí bombando, locando máquina pra tudo, cotecando, tendo um ponto específico pra ladeira abaixo? Porque a gente sabe que esse negócio, ele praticamente evaporou de uma hora pra outra, mano. Então, quando a gente... Quando eu tava locando, vou contar essa história. Eu já contei pro bom dia que você ia pensar. A gente locava, o que que acontecia? Você tinha lá uma Cadillac, uma 97 e uma Metal Slug. Aí o dono do bairro chegava e falava, ó, tem como você trazia dois mil? Aí você fala, pô, vou colocar dois mil aonde aqui. E o cara ficava te perturbando. Toda hora queria que você trocasse de jogo, porque um cliente dele que é legalzinho com ele ficava enchendo o saco. Você tá entendendo? Aí o que que eu fiz, assim, na época? Eu conheci um... Eu já era amigo de um cara chamado Branco, cara. E esse cara era um programador. O cara é ferrado. Aí um dia eu tô lá, ele jogando no computador dele The King of Fighters. Eu falei, caramba, Branco, você tá jogando The King of Fighters? Não dá pra nós colocar dentro de uma máquina, não? Ele falou, acho que dá, cara. Vamos ver, vamos. Aí eu peguei minha máquina, levei lá. Aí nós descobrimos que tinha que abaixar a frequência e tal. Fizemos a multijogos. Enfim. O que que aconteceu? Eu comecei a colocar multijogos na rua. Isso veio de você. É, de mim. O destruidor do ramo. Eita! Então tu foi o cara que... Ajudou a acabar com o ramo. Isso é verdade. Eu falo pra ele, ele fica assim... Não, não. Não é bem assim, mano. Não, você acabou mesmo. Porque o que que acontecia? Quando você coloca... Saiu um jogo, por exemplo. Saiu The King 2002. Você colocava ali na máquina. O cara só tinha aquela opção pra ele jogar. Então ele ia aprender aquele jogo. Você não entendeu? Então ele ficava bom naquele jogo. Com multijogo não. Ele só jogava o que ele gostava. O que era... Conveniente. Conveniente. A base dele, entendeu? Então tipo assim, o cara só gostava de jogar futebol. Ele ficava lá na máquina jogando futebol. Ele não ia tentar jogar jogo novo. Você entendeu? Então com isso, perdeu a atrativo. Dada a máquina. Ninguém queria mais... Nem tinha mais máquina personalizada. A gente tinha aquelas máquinas Space, né? As Space... Space Vision? Isso. Então, a Space Vision o que fabricava era a de Verbrais. E aí você ia lá, comprava, ela te dava... Aí te vendia com o jogo que você queria. Quisesse. Mas aí você pegava e trocava o jogo, botava um multijogo e pronto. É porque o que acontece? Quando você tem tudo, chega uma hora que você não quer jogar nada. É. Isso é verdade. Exatamente. Quando você tem uma opção só, você vai jogar aquilo. Que nem você. Você é colecionador de games. Você vê lá. Você tem um monte de cartuço. Você joga alguma coisa? Pior que de vez em quando eu pego o jogo. Mas não tudo. Mas não tudo. Mas então, mais uma coisinha ou outra ali. É. Entendeu? Então, o que aconteceu? No começo, jogou muito. Porque, tipo assim, o cara queria jogar. Tinha. Mas depois, perdeu a atração. Entendeu? Isso chamou um público um pouco diferente. Isso eu vi nos meus clientes. Tinha muito jogo de nave antigo. Que você via um adulto que já não jogava mais. Jogando, porque era jogo da infância dele. Então, isso trouxe... Mas ele não era o casual. Ele não estava ali todo dia. Não, mas às vezes ele estava. Eu cheguei e vei clientes meus. Toda vez que eu ia fazer manutenção, fazer um recolhe de ficha, o cara ali do joguinho de nave. Ele meio que voltou a frequentar. Porque tinha aquilo que ele gostava de jogar. Só que aquilo ali ele ficava meia hora, quarenta minutos. Isso no A King of Fighters vai dez, quinze fichas. E o cara jogou uma. Então, juntando todos os fatores, foi onde começou a... E aí foi quando o dono do bar começou a ficar chateado. Não, não é o dono do bar. Porque depois disso aí, começou os videogames caseiros. Também veio com muita força, você tá entendendo? Você, tipo, saia Marvel vs. Street na máquina. Passava três, quatro meses e você tinha... Conversou o console. No console. Não era a mesma coisa. A gente sabia, né? Por exemplo, eu tinha um Playstation na época. Você jogar 97, 98, 99, o loading era um porre. E você jogar no arcade já era completamente diferente. Aí quando saiu a 2000, não saiu pra Playstation 1. Aí foi quando a 2000, nadou de braçada. Mas você pega, por exemplo, Tekken 3, é idêntico. Tekken 3. Tanto que tem muita Tekken 3 que tinha aqui no Brasil que não era placa, era Playstation. A maioria. A maioria. É, então. Muito. E era o Jamba no Playstation? É, era o Playstation. Igual o Super Nintendo. O Super Nintendo, cara... Você tem a ideia? Estourou de jogar, Jamba. O cara colocava um cartuchinho com seis jogos. É que pro Super Nintendo você comprava um minuto, né? Isso. Era porque... Não era a ficha do... Isso, porque o Super Nintendo não tinha apurabilidade. Você entendeu? E demorava, né? Tinha que apertar o Start, depois entrar e tal. Mas o Super Nintendo tinha... Tinha Super Nintendo que dava pau em Neo Geo nos pontos. Entendeu? Era muito Top Gear rolando. Top Gear rolando, futebol e Mario. E o legal que uma ficha dava pra botar pros dois. Isso. E a criançada jogava de dois, exatamente. Principalmente futebol, um contra o outro, Top Gear. Entendeu? Então, assim... No Brasil, é como se fosse uma pirataria. Então, foi os videogames, foi a multijogos. Você tá entendendo que a multijogos era um PC dentro da máquina. E você ia lá, colocava a ficha, funcionava perfeito. Funciona até hoje, né? Perfeito igual... É porque é mami, né? Então... É. E aí... Vai funcionar idêntico. E aí veio os videogames caseiros, depois veio o celular. Hoje mesmo, você pega pro moleque e fala assim, ó, joga The King of Fight. Não, você vai jogar Free Fire. Rapaz, olha, eu tive uma experiência esse dia que o meu tio foi lá em casa. Até antes de viajar. Eu tava... E levou um sobrinho dele lá em casa. Um deles me conhecia e tudo. Tirou foto comigo, pá. Aí ele tava jogando um joguinho de celular, mano. Aí eu fui liguei o arcade pra jogar. Que tava lá meu tio. O moleque nunca tinha visto aquilo. Isso que eu tô te falando. Nunca tinha visto. A gente tá falando de moleque de 15 anos de idade. Aí eu botei Metal Slug pra eles jogarem, os dois juntos. Eles ficaram doidos, mano. Ficaram doidos jogando aquilo. Eles nunca tinham jogado, véi. O que que aconteceu, véi? Mas eu acho que é por causa da acessibilidade. Não tem mais máquina por aí. Então, o que os outros não entendem é que assim, o fliperama ele ajudou muito o moleque, sabia? Porque assim, o moleque era aquele moleque... A sair de casa. Exatamente. Era aquele moleque retraído. Ele ia no fliperama, ele arrumava confusão. Ele resolvia, fazia amizade. Apanhava. Apanhava, entendeu? Apanhava. E ali ele aprendia... Escolheu o rogal, tomava os... É. Entendeu? E eu acho que falta isso, pão. Pra molecada de hoje. Mas eu vou te falar que o rogal é o menor dos problemas. Você pegava Street 2, dependendo do lugar, você não podia ficar soltando uma magia de sequência que já dava problema. É. Eu sei que no Rio nunca tinha visto isso. No entanto que quando eu comecei a falar com os moleques, ah, tu nunca jogou nada. Eu falei, mano, é porque não tem no Rio. Aí eles falaram, ó, você não pode bater no outro bolado. Como assim, mano? É porque... É covardia. Aqui sempre valeu tudo. Não, aqui não. Valeu assim. Street 2 não. Street 2 não. Aí, ó. Se eu pegasse num tom de Street 2 era briga. A não ser que pro teu lado podia. Podia. Pro lado de onde eu trabalhava. Você tem noção disso, Yasuki? Lá no Rio tinha essa p***. Por exemplo, jogando aqui. Aí não tem quando o boneco fica bolado de tanto bater nele e fica ponteado. Se tu continuasse batendo ou tu chegava e metia a p*** de você, mano. Aqui em São Paulo era assim. O cara lançava a briga fora do jogo. Os dois bonecos do jogo ficavam parados e a p*** cantando no meio da rua. É, no mínimo o cara ia lá desligar a máquina. Se não saísse p***, né? A ficha você já ia perder de qualquer forma. Porque se não saísse p***, vai desligar a ficha. Que hora é a ficha? Quintino não podia travar dando banda. Não podia travar dando banda? Ah, tinha umas regrinhas quintino, tá vendo? Num Rio. Mas aí... E lá na Venom? Teve muita confusão? Teve, xixi. A Venom... Mas graças a Deus nunca aconteceu nada. Mas os caras foram... Mas era o quê? Molecado ou a gente já... Não, adulto já. Adulto. Por causa de aposta. Por causa de aposta. O problema dos cofeiros, cara, é que eles fazem sempre macete. Entendeu? Por exemplo, vai jogar você e o Cezinha. Eu sei que o Cezinha é melhor que você. Aí eu falo, você quer jogar com ele, rato? Eu aposto nele. Eu aposto nele. E você... Ah, então vamos. Aí eu aposto. Eu falo, deixa ele ganhar a primeira pra nós ganhar um dinheirinho dele a mais. Entendeu? Os caras faziam muito isso. Aí o Cezinha ia deixar você ganhar. Aí eu falo, não, mano. Eu vou apostar o dobro, o triplo nele agora. Aí você, todo confiante, ia. Aí ele mostrava o jogo dele. Aí ele ganhava de você, nós pegava o dinheiro e achava. Aí o problema é de, tipo, ganhou a primeira. Ah, não, eu vou embora. Aí o Cezinha não deixava ir. Vai o c*** que tu vai embora. Não é? Fala aí. Era assim mesmo. É o c*** que tu vai embora. Tu vai ficar jogando aqui agora, que eu vou ganhar de tu. Então, e aí os cofeiros é muito macete. No Rio também é muito macete, cara. Nós fomos pra lá. A gente viu lá o pessoal é maceteirinho, maceteirinho lá também. Doideira, mano. Mas não é só o cofe, né? Mas o cofe é bem forte, é. Não, o cofe é mais forte, você não tem como. E como é que tá o cenário hoje? Você, por exemplo, eu vi o seu porão lá. Aquilo ali é considerado um baú do tesouro. É, tem muita coisa, né? Tem muita coisa. Cara, é porque assim, o Playcenter fechou, né? Você lembra que o Playcenter fechou? E aí eu tive a oportunidade de comprar o que eles tinham de estoque lá. Entendeu? É que agora você não viu nada, mas eu tinha... É que você vai estar vendendo. Por exemplo, que nem você me vendeu o Hyper. Isso. Quatro, cinco vezes mais do que eu tinha lá, entendeu? Muita coisa mesmo. E aí eu tenho muita peça ainda, né? De pimple, eu tenho muita peça de arcade. Eu tenho muita peça de praticamente tudo do ramo. Por isso que eu e ele, ainda a gente consegue fazer manutenção, assim, meio que tranquilo, entendeu? Tem uma flaca lá jogada que tem Shihiro jogado. É. Que é um Xbox, né? Tem Shihiro, tem Lindeberg, entre outras coisas lá, tudo jogado. Falando que tem, né, mãe? E pior que essas máquinas são caras. Muito caras. E tá lá pegando mofo. Se não me engano, você tem uma House of the Dead 4, né? House of the Dead 4 lá. Tá lá. Que é Lindeberg. Porque esses dias eu... Você foi com o tiozão que eu fui atrás de uma SPS3, a Street Fight 3. Que eu perguntei. Você tinha perguntado pro meu, tinha vendido uma semana. É, mas ele tá super caro, vô. Então. E eu vendi barato, né, Cezinha? Vendeu por quanto? Vendi... Tava faltando cartuchinho. Você tinha que comprar o multijogos dela, sabe? Certo. O Darksoft, não sei se você conhece. Eu vendi por mil reais, cara. Vendeu barato. Barato? É seis, sete pau, velho. Vendeu barato, porque eu fui ver, fui procurar e tá para os... Seis contos, eu achei. É. Eu falei, caramba. Mas com Darksoft ou pura? Eu nem sei, mano. Ah, com Darksoft. Esse valor é... Eu nem sei. Só sei que eu falei, pô... Porque é um dos streams que eu joguei pouquíssimo. Mas você quer jogar ou você quer ter? Então, cara, se duvidar... Eu queria jogar, pelo incrível que pareça. Nem tanto que, olha só, que doideira. Eu tava com isso daqui. Que eu comprei domingo meu na viagem agora. Que, mano, virou meu videogame preferido. Essa p*** é da hora. Entendeu? E aqui tem CPS 1, CPS 2 e CPS 3. CPS 3, eu só tenho quatro jogos. Saíram poucos jogos, né? Acho que seis. Seis. Street 3, a primeira. A gente ataca, a Third Strike, Red Earth. Segundo Impact. Não, as três streets, a Red Earth e as duas jogos. Eu acho que é as que tem aqui. São seis jogos. Eu fiquei jogando, cara. Não entanto que, olha, se eu não me engano, aqui eu tô jogando com a Pichote. Olha. Que da hora. Eu nunca zerei esse jogo, vou zerar aqui agora. E o lance, tanto que a gente tem tudo isso hoje na palma da mão. Mas você ter no seu arcade, que eu tenho um arcade, essa era a visão, né? Sim. Pô, vou botar essa p*** no meu arcade. Então, é que é gostoso, né? Você ligar a máquina lá e você vê, você fala, c***, tem um bagulho que era impossível de ter, né? O acesso era restrito demais. Mas aqui mesmo, cara, parecia uma seita, pra te falar a verdade. Quem era do ramo, não sei, né? Cara, bem fechado. Ninguém falava. Você chegava ontem, você comprou. Não sei. Nada que trouxe. É porque como vinha a história. E eu sei de história de vocês botarem em cima de carro, levar pra casa do amigo pra fazer brejo e fazer campeonato, na casa do amigo. Sim, tem também. Já fez muito disso. Por isso, vocês tudo tem picape. Eu, na verdade, depois que eu vendi tudo, eu só fiquei com um jogo. Porque, por sorte, eu consegui comprar que é a 2002 UM, em placa. Consegui comprar uma pra mim e que eu peguei duas pra ele. Vai falar que eu jogo, velho. Porque sozinho não tem graça. É, é o que eu falo. Sozinho. Rapaz, olha só. Pra você, não tem graça. Por exemplo, a 2002 eu não consigo fechar nem a pau. Quando eu chego no Rugal, eu não consigo vencer o Rugal, velho. É, mas você tá falando da comum ou da UM? Porque o Rugal dá UM. Não, eu tô falando da clássica. Então, se você jogar da UM, você não passa mesmo. É porque eu sou ruim. Eu não vou mentir pra você e falar. Não, eu jogo pra c... não. Eu não sei o que eu faço contra o Rugal. Porque aquela perna do Rugal tem sete metros de compreendimento. É, depois a gente ensina um jeitinho fácil de passar por ele. Fico triste. O cara fala que é ruim no jogo e eu joguei com ele na BGS e perdi pra esse cara, velho. Tu perdi pra mim? Na Killer, no campeonato de Killer. Joguei contra você. Eu não lembro, mano. Você não vai lembrar que a gente desconhecia? Vai fazer tempo. Foi no campeonato que teve. Eu não sei se foi 16, 17, 15, uma coisa assim. Foi 15? Foi quando teve a FanFest, que eu consegui na FanFest também. Foi 15, mano. É engraçado que eu nunca consegui numa FanFest. Mentira. E eu sou fã zaço, tá? Eu tenho as camisas da FanFest porque eu vou atrás das camisas. Mas eu nunca consegui numa FanFest. Mentira. Eu juro? Eu nunca vou fora. Quando tem aqui no Brasil, eu tô lá fora. Eu não vou. Eu não vou falar. E lá fora que eu não consegui ir também, mano. Eu não vou falar quem me arrumou porque eu não sei se vou queimar o cara, mas eu consegui. Um acesso na FanFest e numa pré-BGS que teve aqui quando o Phil Spencer veio. Acho que foi em 2016. Foi no lançamento do Halo 5. Ah, eu não lembro porque eu não sou muito de Halo, não. Eu só lembro que eu enche a cara de v**** e saí de lá e não sei nem como eu cheguei em casa. Mas eu lembro desse campeonato de killer que eu tava fazendo ação pra eles nessa PGS. E eu não lembro de jogar tanto assim, não, mano. E tu perdeu pra mim a mão de colacha. Ah, eu não sabia jogar? Primeira vez que eu peguei no jogo? Pô, mas o cara que pega a primeira vez no jogo, o cara que já foi dono de máquina, dono de ponto, jogou o jogo de luta. Não, não. Fala aí, João. Ah, você quer ficar na contagem? Não, 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 não. Não, 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 não. Me ensina só pra passar no rogalo, tá tudo certo. Vamos escolher aí 20 show aqui pra gente jogar? Deixa quieto. Então tá bom, obrigado. Deixa quieto, deixa quieto. Mas, mano, eu tenho essa dificuldade, né? Tanto que essa foi uma das minhas frustrações de infância. Eu ficava... Sabe aquele moleque... Vocês não foram assim, com certeza, tá? Mas eu era aquele moleque que esperava todo mundo ir embora pra ir jogar, porque senão botavam contra mim, velho. É mó merda pra ser assim. Em muito lugar eu fui esse, cara. Era frustrante. Então, eu jogava no Playstation, só que não era a mesma coisa, cara. E agora eu tô tentando adquirir o mínimo de habilidade pra ir pro Flow e espancar o 3K na porrada. Eu quero que ele volte traumatizado. Ele é ruim. Ele é ruim e ele me vence com uma mão só. É porque você é muito... Tá errado isso, o 3K. Um dia eu vou ar... Você na sua casa. Eu vou te dar umas arras pra você bater nele, tá bom? Vai cortar? Não corta não essa parte, que eu vou explicar. No The King of Fight, que o amigo ali que faz os cortes falou, não fala isso não, animal. Mas deixa essa parte, porque esse é um recado pro 3K. 3K, um dia eu vou chegar no Flow, você vai ligar aquela maquininha roxa. Foi você que vendeu aquele demônio? Foi o pessoal da Segunda Impact. Da Segunda Impact vendeu uma máquina que é roxa, toda personalizada do Flow. Eu vou esculachar o 3K, vai chorar. Eu comprei uma máquina pra estar treinando. O problema é que uma vez, cara, vou te vencer com uma mão só e me venceu. Eu vou te falar que essa história é engraçada. A gente foi levar Deadpool pra ele, que os mais tinham negociado com ele, eu fui levar. E aí eu cheguei lá, entreguei a máquina e tal, mostrei pra ele como funcionava, eu cheguei tudo direitinho. E aí eu tô indo embora, eu caí na piscina de falar assim, ô, tchau vítima. Ele só não me chamou de santo, porque todo o resto ele me xingou. Não, ele leva pro coração as coisas. Ele ficou muito p***. É por isso que ninguém quer jogar com ele. Ninguém quer jogar com ele. Você já percebeu? Todo mundo que chega lá, ele fala, vamos jogar? Você já percebeu ou não? A última vez que eu fui lá... Não sei, mas eu jogo. Eu tenho coragem de jogar com ele. Eu sei que eu vou perder, mas eu tenho coragem, mas quando eu ganho, brother. Última vez que eu fui lá, eu fui pegar uma dedo pra fazer a manutenção, fazer a limpeza, a troca de borracha e tal, que a gente tá fazendo um trampo nela. Aí ele, vamos jogar, eu falei, eu não vou jogar dedquinho com você. Ele falou, vamos jogar street, eu falei, vamos jogar street. Aí eu fui jogar. Peguei o Blanca. O bicho chorou, hein? Chorou? Ah, eu queria ter visto isso. Os caras dando risada. Que eu tinha os oprimidos e não oprimi. Tava uma pá de cara lá e ele todo, ah, eu vou arrebentar. Peguei o Blanca, deu uma surra nele e ficou... Não, e ele fica com os funcionários dele que a gente faz parte da ganga dele. Aí abre o Instagram, fica filmado pra te humilhar. Vê se ele postou essa derrota. Não, não, é um safado. Safado. Sem vergonha. Aí, agora a gente vai entregar... Ele falou que você é batido em quem mesmo? No Didi? É. Aí a gente jogando, aí ele chegou, não, aí os caras falaram, ah, cara, como é que você vai ganhar dele na street se ele ganha do Didi? Aí eu... Didi Mokoff, né? Didi Mokoff que é um dos copos. Sim, sim. Eu olhei pra ele, você ganhou do Didi? Aí ele, não, Ismael, peraí. Eu falei, não, você ganhou do Didi, é isso mesmo? Ele falou que ganhou do Didi? Ele, não, uma vez lá, não sei o quê. Eu falei, você nunca ganhou do Didi, ô. Tá mentindo. Tá espalhando calúnia e difamação. Falando que ganha do Didi. 3K, o recado é papo reto. Se quiser ficar chateado comigo, pode ficar. Mas um dia, meu parceiro, tu vai sofrer na minha mão. Escuta. Essa minha rivalidade com ele vai fazer tempo. Um dia a Davi vai derrotar a Guninha. Vamos fazer um treinamento intensivo aí pra você aprender a jogar. Por favor, você é o cara que eu te ensino em jogar aqui no Stinket. Ah, já passou. Já passou. Mas, mano, eu queria aprender. Porque eu sigo os caras, por exemplo, Coffee da Depressão. Sim. O moleque que o Daniel joga, assim, eu não sei se ele joga muito, mas pra mim ele joga demais, mano. O moleque é brabo. Os combinhos, eu gosto dos vídeos dele didáticos, sabe? E eu gosto de ver a beleza do jogo de luta no sentido do cara ter precisão na jogabilidade, mano. Que é uma parada muito rápida que você tem que ter. Mas você sabe que às vezes não é nem tanta precisão. Sempre tem um macete. É um jogo de punição. Jogo de luta é jogo de punição. Às vezes um combo que parece difícil, ele tem atalho pra você fazer o combo. Então isso é coisa que você aprende depois de muito tempo jogando, entendeu? Entendi. Então às vezes um comando, por exemplo, você vai usar, por exemplo, o Terry. Que é o meia lua pra trás e a meia lua pra frente, pra você fazer um golpe especial. Dependendo daqui, você não precisa fazer o movimento inteiro. Você faz a giratória pra trás e põe pra frente, a parte do botão não sai. Então tem atalho... Mas não é todas as dimensões que são assim, né? Cara, pelo menos, acho que desde a 95 é assim. Ah, é? Acho que até a 2002, é. As mais recentes não tem mais atalho de comando. Que é a 14, a 15, a 13, eu acho que até a 13 ainda tem. Então é uma alícia que você pega com o tempo de jogo. E, brother, esses dias eu tava pegando, peguei o livrinho do Warp Zone e fiquei vendo. Eu acho isso uma delícia, mano. É assim, é o tipo de coisa que se perdeu. O que? Movie List? Não, de você, pô. Calma aí, deixa eu ver aqui o Movie List desse. É, o Movie List. Esse... Eu comprei muito revista, eu pedi jogar muito jogo por causa de revista também. Cara, quando eu peguei ali, me deu uma nostalgia, eu falei, mano, eu peguei e fui ver. Calma aí, caramba, o Iori, ele tem continuação do especial dele? Não sabia. Não sabia! E jogando contra a máquina... Eu tô com os caras, que vergonha, mano. Não, mas precisão, porra, calma aí. Eu não sabia, porque eu não joguei em 2002. A última que eu joguei foi em 2000 mesmo, porque aí em 2001 saiu no Shop, foi no Top Shop em Nova Iguaçu, e a ficha era R$1,00, não dava. E o Almi não atualizou a máquina dele, só ficou R$2,000 pra sempre naquela p***. Aí eu perdi o interesse, entendeu, no meu bairro ali. E aí depois veio a 2002, eu não quis saber. Eu fui conhecer a 2002 depois de velho, entendeu? Aqui no Brasil, depois da 2002, praticamente não veio mais nada, né? Você pode ver, Street 4 não veio oficialmente pra cá. Oficialmente não. 2003. 2003 não dá pra contar, veio, mas... 2003 é um jogo que... É, é um jogo ruim. É, é um jogo ruim. Mas, na verdade, eu falo 2002, mas é 2003, certo? Street Fighter 4 não veio oficialmente. Stekin acho que também não veio. Tekken 2, Tekken 2 não. Caramba. Como é que eu vou lembrar o que eu ia falar? É, dá uns brancos assim. Relaxa, relaxa. Street 4, King 12 não veio oficialmente, King 13 não veio oficialmente. Então, nessa leva de Street 4 pra cá, não veio mais nada. E se você for parar, pensa, na época da NRG, você tinha pelo menos cinco lançamentos por ano. Sim. Então... E 2002 foi o último, assim? 2003. Que fez febre mesmo foi em 2002. É, veio em 2002, se não me engano, a linha do tempo é 2002, King Nail Wave, 2003, King 11, que foi a Tomis. Não, sim, mas foi o que chegou no Brasil oficialmente. E aí tem as de rodoviária, né? Que são as Magic. É, as Magic elas vieram... Elas são consideradas de rodoviária, as Magic? É, pode ser que sim. Tudo que é pirata, tudo que é hack, você fala que é de rodoviária. Veio junto com a 2002, né? Não, ela veio junto com a 2003. Porque aí veio aquela 2004 piratona também, aí depois veio a Magic. A Plus acho que veio junto, você dizia. Não, a Plus não. A Plus veio um pouquinho depois. Mas ela não veio junto, não. Eu acho que os chineses fizeram logo em seguida. E deixa eu perguntar, vocês imaginaram um dia ver o Terry Yamai dentro do Street Fighter, que nem foi anunciado agora? Já teve antes. As SNK Chaus. Não, sim, mas essa é dentro do Street Fighter mesmo. Não é uma SNK vs. Capcom, vai. Hoje mudou, né, Rato? Hoje o cara muda o jogo se ele quiser, né? Sim. A produtora muda o jogo a todo momento. Se ela quiser mudar a roupa, mudar cabelo, personagem, colocar personagem, tirar personagem, eles fazem, eles podem fazer isso, né? Antigamente não, era físico, né? Não tinha como você atualizar. Não tinha como você... A 2002, tem uns bugzinhos lá, é aquilo. Você vai jogar, se o cara saber o bug, você tá lascado. Se você souber, você lasca o cara, e é isso. Com o infinito, né? Isso. Mas você pega, por exemplo, Tekken 7, já tinha o Akuma, né? Então já vem esses crossover aí de algum tempo. Eu acho assim, porque... É que eu sempre, na minha cabeça, eu sempre tive a rivalidade entre Street Fighter, Capcom e Neo Geo. Capcom e SNK. Aí quando eu vi o Terry, que é tipo um garoto propagandante da SNK... SNK, 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 SNK... É, caraca, mano, que loucura. Eu tive a oportunidade também de testar o novo Foto Fury. Ah, tá. E tá maneirinho pra caramba também, mano. Eu achei da hora, entendeu? Eu já não tenho muito hype, desagarrou, eu já não... Então, eu acho que os jogos de luta vêm caindo, assim, conforme o tempo tá passando. O pessoal tá preferindo mais jogo de tiro, né? É. Mas... É, por que querendo ou não, o jogo de luta sempre foi nichado, né? hoje a facilidade do cara jogar o jogo de luta na casa dele é muito mais fácil do que na época mas pra quem jogava no sliperama da vida, quem vai jogar online é triste né, dá tristeza jogar online mas aí igual eu falo pra você, tá caindo cada vez mais, eu acho que acho que não tem muito futuro ainda o fighting game os lançamentos, eu acho mas será que não é só no Brasil isso? que eu sei que aqui no Brasil é bem fraquinho mesmo não, aqui já foi muito forte não, você já foi muito mais forte de 350 máquinas que eu tinha na rua você pode colocar 260 e era tudo 1 de gigabyte pra você ter ideia, pra slk colocar português brasileiro nos jogos dela, é porque tinha uma relevância muito grande isso me impressiona também muito grande, aí a Capcom depois veio também e fez, acho que o primeiro jogo que eu vi em português foi em 1995 e Super Saiyan Kicks 3 nossa, perfeito aí depois veio a Street Fighter 0, a Alpha que eu acho que veio em português também aí a Capcom foi localizando mais os diálogos entre o jogo mas você não tinha isso não mesmo então assim, o Brasil é grande em jogo, sempre foi eu acho que o Brasil vendeu consumiu mais jogos da SNK que Japão e Estados Unidos Caraca, sério? sério era muita máquina, né? a gente só não tinha um Neugeot lá, esse aqui em Pampa, né? tanto que esse negócio é muito caro porque se você for pensar a maior comunidade hoje que pode jogar online ou uma das maiores no Fightcade de King of Fighters é brasileiro né? você não vê muito japonês, americano é muito difícil eu jogo de vez em quando eu vou te falar a grande maioria é brasileiro, cara então assim o Brasil consome até hoje o que a SNK produz tirando o King 14 o que que é isso aí né? entendi deixa pra lá é, deixa quieto e o que que vocês falam de emulação? ah, pô a galera hoje tá emulando bota um Raspberry dentro da máquina então, é porque pra ficar um custo mais baixo e... mas você acha que a gente teve até esse papo, né? lá em casa você acha que tem diferença com emulação? eu sei que tem aquele emulador de hardware o Mister você tá falando do Mister o Mister e tem um Raspberry é muito caro fui ver o valor é muito caro mesmo e tem um Raspberry que também tanca a p*** toda ele acha que não consegue eu pra mim por experiência minha o Recalbox quando eu tive acesso comecei a montar o sistema pra mim eu senti um pouco de delay hoje eu já não sinto mais mas por exemplo as multijogos que existiam também tinham delay não sei se por causa disso eu acabei acostumando com delay e não sinto tanto mas por exemplo eu vou jogar o que que eu fui? eu fui jogar acho que Riger no Switch do Arcade tem uma versão do Arcade cara, eu sinto delay no controle e é um controle a cabo USB e eu sinto diferença no tempo que no Raspberry eu não sinto então assim é muito relativo depende se você é provavelmente quem é alto nível mesmo deve sentir alguma diferença eu não sinto ele já diz que sente diferença ah o Arcade original eu sinto e outra também eu gosto mais daquilo que você falou você chega lá você pega o cartuchinho da 2000 vai lá encaixa no Neo Geo liga eu acho muito mais eu fiz a minha pilha de coisas dentro do console dentro do gabinete mas quando você tem espaço é bacana né eu por exemplo eu moro em um apartamento pequenininho eu não tenho condições de ter isso dentro de casa sim mas eu prefiro eu acho o som que fica mais perfeito não tem o que você falar entendeu como é que você vai falar que aquilo ali tá errado é aquilo que você vai jogar entendeu você não tem dúvida do que você tá jogando entendeu é o original do original entendeu vamos lá vamos pegar a discussão da 2002 1M que deu na placa então mas por que porque os caras estavam jogando 2002 1M de Playstation 2 então mas aí a gente trouxe as 2002 original os caras não jogaram mas o que é essa diferença da 1M que você falou que é até mais difícil é um limited bet eu não sei se você conhece tem uma versão por exemplo saiu a 98 saiu a 98M a 98M ela acrescentou Geese Age Kazumi teve uma atualização do jogo ai que louco nunca joguei não é um outro hardware né você vai conseguir jogar na Tite Type X não tem cartucho desse jogo por exemplo não tem pra placa mas já é PC já é um sistema que é PC mas é assim proprietário né da Tite não tem por exemplo pra botar no no MVS então assim é uma versão atualizada da The King 98 a 2002 também tem a 2002 1M que é um limited match que pra mim pra ele é um The King é a melhor King que tem das 2D pra mim hoje ela tá cara hoje ela tá cara mas o jogo é mais gostoso de jogar sabe você tem uns golpes mais legais os personagens diferentes é uma 2002 com personagens da The King 2000 The King 99 e com a jogabilidade da 2002 então se você gosta de 2002 vai ser um jogo bacana pra você eu gostei muito da jogabilidade da 2002 supera muito a do 2000 que eu gostava mais ainda como eu falei pra vocês eu tô conhecendo a 2002 agora a 2003 eu joguei tirei na hora depois que eu achei muito esquisito aquele lance de trocar a 11 é igualzinha não é Marvel vs. Capcom eles tentaram fazer isso então assim teve uma discussão o pessoal falou que o tempo da placa original de arcade não era o tempo oficial do jogo então não é assim depende muito da fonte de quem tá jogando e como que não é se o jogo é original você tá entendendo a questão é a seguinte como esse jogo não veio pro Brasil lançado o jogo não veio pro Brasil o pessoal jogou tudo em Playstation 2 então quem se acostumou a jogar Playstation 2 vai jogar o original fala que dá lag que dá atraso dá delay mas e aí estranho né é porque a pessoa acostumou no Playstation 2 será que no Playstation 2 é uma emulação é entre aspas então assim a questão do delay é muito relativa de quem tá jogando do hardware é difícil falar tem gente que fala que categoricamente tem mas comprovado como é que vai comprovar vai pegar todo o aparelhado pra fazer e aí caraca que doideira e Osmar como é que você tá hoje tá aposentado eu sei que você tem um lance de maquinazinha tipo você fazia uns gabinetezinhos né mas aí pela última conversa que a gente teve você falou eu não quero mais saber dessa p*** não eu quero me aposentar se alguém quiser contratar algum serviço seu ainda rola ou cara então assim eu e Cezinha na verdade nós estamos atendendo o cliente a dedo sabe é amigos mesmo de muito tempo é o pessoal que conhece meu serviço que gosta do meu serviço então liga pra mim Osmar dá uma força pra mim conserta meu pimbo ou se não vai arcade aí eu e o Cezinha tamo indo porque assim eu tinha funcionário hoje eu não tenho mais então é eu e o Cezinha que trampo o Cezinha mora na zona norte então o Cezinha chega lá na oficina lá umas 10 10 e meia é o horário que ele começa a trampar entendeu e aí nós pega e começa a fazer e a gente compra a máquina junto às vezes pra restaurar pra fazer uns trampinhos é porque assim eu até entendo a posição dele porque que acontece é um trabalho demorado mas não é um trabalho que às vezes você consegue às vezes você depende de peça a minha máquina por exemplo vocês demoraram uma bica pra poder restaurar ela até ela chegar lá em casa demorou uns meses entendeu então o que acontece às vezes o cliente tem um pouco mais de pressa e a gente não consegue suprir essa demanda do cliente entendeu então eu até entendo que às vezes por isso que ele tá evitando às vezes pegar tanto trampo pra fazer mas alguma coisa ou outra tá fazendo aí e a gente compra a máquina e vende também e isso aí eu não vou parar de fazer é que você gosta né você viu lá no meu quartinho é um quartinho game lá que a gente sempre tá jogando ali conversando e tomando umas brejas e dando risada então isso eu não vou parar isso aí eu vou continuar mas o pessoal que me conhece quer que a gente faz serviço assim que é o pessoal que já me conhece há muito tempo que eu faço serviço há muito tempo eu tô continuando a fazer entendeu mas assim eu já aviso tenha paciência porque tenha calma só duas pessoas fazendo só duas pessoas então às vezes precisa uma pintura uma coisa eu não tô fazendo mais eu tô mandando pra terceiro então é por exemplo a máquina do Igor né do 3K a gente pegou pra fazer a manutenção a gente precisou importar a peça então às vezes demora e o cliente às vezes não entende né então é complicado aí você por exemplo o correio resolve sumir com a peça você tem que comprar aí você tem que comprar de novo como é que você explica pro cliente não a peça que eu importei pra tua máquina estraviou e ele ainda levou a sorte porque era pra chegar dia 17 chegou dia 15 ou dia 14 aí a gente resolveu a placa dele já agora terça-feira a gente deixa a mensagem escondida na máquina dele depois eu te conto é um easter egg deixei o easter egg na máquina dele depois eu te conto você vai lá e só pra você alopar da hora da hora e pessoal como é que encontram vocês nas redes sociais assim pra seguir vocês atualizam alguma coisa então meu facebook lá eu sempre tô postando as coisas que a gente faz né é Osmair Augusto quem quiser seguir lá é coloco no instagram de vez em quando também eu sou meio único tá ligado esse negócio de rede social não mas às vezes o cara viu tá interessado é uma tal placa que mano você tem só que você vende por um preço X o cara paga é a forma de tentar saber se tem né é pode procurar aí pô é no facebook ou no instagram ou vai na pinball gold que a minha página ainda no facebook da pinball gold ainda tá ativa lá quiser dar uma procurada lá também vai me achar porque às vezes cara o cara só quer ter um arcadezinho na casa dele com multijogos vai é que assim o que que acontece o César já sabe eu já vendi muita máquina eu fabriquei muita máquina nossa principalmente multijogos cara muita, muita, muita misturador de ramo e eu fiz muita máquina pinball então tipo assim todo mundo do ramo me conhece e o que que acontece aí entrou um monte de gente que não era do ramo e tá fazendo tipo esses controlinho com raspberries sim, sim, sim então tipo assim às vezes o cara chega pra mim ô Osmai queria comprar uma The King of Fighters sua mas você só vai jogar The King não, eu queria mais uns jogos coloca um raspberry mas ela joga no raspberry mas às vezes o cara quer ter o gabinetezinho então, aí eu vou lá e dou uma força mas eu preciso que esse cara realmente queira isso porque depois começa com um projeto o cara começa a mudar e já não vai dar certo entendeu? é que você você já tava com o projeto na mente eu quero uma máquina neo, gel, original tal, assim assim, assado pô, você viu? fui lá, te entreguei tá tudo certo é porque também às vezes o que acontece é o funcionamento do cara é meio curto aí ele vai achando que vê o preço e fala p***, mas esse preço é um jogo só o painel o raspberry eu tenho tudo então também tem isso, né? cai no que ele falou você tem que ter certeza que você quer aquilo eu quero aquela máquina de tubo com uma MVS com uma CPF que vai dar manutenção isso não dá tanto não dá tanto mas ele tem que entender que o prazer dele vai ser naquele negócio original porque essas coisinhas eu não faço raspberry essas coisas eu atendia muito buffet eu parei também eu tinha uma linha grande de buffet que eu atendia eu falei não quero mais mexer com isso eu quero mexer que nem você você chegou lá comigo me interessei eu quero isso tá bom, ratão vou fazer pra você um dia tal vou te entregar você ficou doente fiquei sabendo deu certo tá aqui entendeu? eu quero fazer certo entendeu? eu não quero que a pessoa chegue e fale assim ah, me monta uma Street Fighter eu tô lá montando a Street Fighter ah, cara, mas não tem como você colocar um Mortal Kombat 3 aí dentro aí você fala caramba, mano eu nem tenho Mortal Kombat 3 porque é difícil de achar você entendeu? aí vai, o cara muda você quer Mortal você quer Street entendeu? então você pega pessoas indecisas atrapalha porque você tá num projeto fazendo aquele negócio pra pessoa e ela muda aí você tem que mudar tudo que você tava fazendo e a pessoa acha que tipo assim não, eu peço ele muda e tá tudo certo né acho que eu só trago o cartucho é, eu vou perder meu tempo vou perder assim entendeu? então a gente o que eu quero fazer é o próprio ó, cara eu quero uma Street Fighter tá bom vou montar pra você você aguarda como eu falei tá só eu e ele trampando então tipo máquina que ela vai me soltar em três dias eu vou soltar pra você em três meses, cara então você espera eu vou te fazer o negócio você vai gostar vai ser tudo ok mas eu quero que você dê um tempinho eu acho que você tá super certo porque, por exemplo nesse caso eu tô super feliz com minha máquina porque eu sei que você era o cara que ia me entregar o que eu queria sim, mano dito e feito ontem eu cheguei de viagem morto, dormi quando eu acordei eu fui ligar a máquina e fui jogar tá ligado? e pra mim tá sendo super gratificante ter a minha máquina lá tá ligado? dá, demanda espaço demanda isso é uma TV de tubo é um inferno mas, top da balada pra mim entendeu? sim hoje, rato que nem problema a gente tava falando de pimbo aqui aí às vezes um cara saudoso e fala cara, eu vou ligar pro cara pra comprar um pimbo o cara já tem que tá na noção o pimbo mais barato hoje é 15 mil o mais barato 15 conto entendeu? e o pimbo ele vai igual nós estávamos conversando ele sai de 15 mil ele vai até 150 pau que é poderoso chefão que é sério? 150 conto? é, filho entendeu? então o cara fala assim ah, eu quero um pimbo é dinheiro, mano o negócio não é fabricado aqui não tem jeito fora que às vezes o pessoal liga pra você nossa, tem pimbo pra vender? tem, a partir, sei lá de 15, 16 mil nossa, mas achei que custava uns 2 mil reais não, é isso, é entendeu? quanto que vale a sua gosbossa? você sabe eu tô ligado você tá entendendo? e a maquinazinha da hora você tá entendendo? então o cara ele tem que ter essa consciência você tá entendendo? ele tem que ter essa consciência assim, eu quero um pimbo pra mim cara, se você comprar um pimbo de 15 mil igual nós estávamos conversando por mais que ele foi restaurado por mais que ele foi ele vai te dar manutenção por quê? porque a fiação é de 1900 e bolinha transistor, gás você tá entendendo? tudo é agora que nem você você catou uma maquininha zero você viu lá sua máquina tava zero chegou lá eu falei pro pessoal vai ficar melhor se trocar isso e isso você tá entendendo? de ter feito você tá entendendo? então tem custo, cara tem custo pimbo é igual um carro velho na garagem quando você vai ligar ele pode dar defeito você tem lá eu tenho um fusca reformado 64 você vai lá pô, a bateria riu ah, o alternador não tá funcionando ah, o platinado não sei o que você tá entendendo? é igual o cara tem que ter paciência com o pimbo se ele não for preguiçoso ler o manual saber mais ou menos manusear o pimbo ele consegue manter o pimbo entendeu? mas todo mundo que vai comprar pimbo de mim eu falo cara compra o pimbo mais novo eu sempre falo compra o pimbo mais novo ah, mas eu gosto da medieval você gosta da medieval? é quase o preço da nova você vai jogar ela vai dar defeito tem uma engrenagenzinha do castelo onde abre lá a portinha vai quebrar isso aí é lá fora que faz é caro eu vou vir aqui pra trocar vou ter que desmontar o castelo inteiro desmontar o gasto eu não vou fazer de graça então tudo tem que sabe? você tem que explicar pro cliente porque senão o cliente vai lá ah, eu vou comprar um pimbo porque todo mundo tá tendo agora né tá em alta o vintage vou comprar mas meu você tá comprando uma coisa que vai te dar dor de cabeça você tem que pensar bem o que você tá comprando entendeu? já as Stern Nova que é as máquinas de 60 mil pra cima aí de 40 pra cima você já encontra o Stern vai te dar menos dor de cabeça entendi entendeu? e vai ser um negócio que nem a sua você sabe lá você liga você pega e joga pega e joga entendeu? não tem erro aquela máquina nunca me deu dor de cabeça nenhuma só felicidade na real e meus queridos o papo poderia ser muito mais longo só que vou ter que vou ter que deixar por uma próxima com certeza a gente vai falar mais sobre arcade em breve tem retrocom aí você vai voltar lá pelo menos visitando? vou estar lá vou estar lá entendeu? retrocom aquela força pro tiozão é isso daí e eu esqueci de falar do nosso patrocinador que é Escorrega o Preço você que quer economizar os Escorrega o Preço a gente guarda o histórico de 6 meses em diante então por exemplo numa promoção você vai saber se o produto tá caro ou barato temos também um testador de cupom aonde você testa o cupom ele roleta o cupom várias vezes pra você lá e encontra uma promoção pra você e tem os grupos de WhatsApp e Telegram também aonde você pode estar sendo feliz e encontrando seu Tapaware no melhor preço possível e você quer ver o próximo Ratinho Talk Show corre pra Ubisoft TV Brasil aonde tem no Samsung Channel LG TV tem no Roku TV tem no Play Store tem na Apple Store tem tudo quanto é canto é só botar você vai achar vai ser feliz meus queridos muito obrigado agradeço demais o bate-papo e que de repente algum interessado procure vocês com um planejamento certo isso aí beleza pode vir que vai dar certo é isso daí valeu galera fui valeu